O que é o Patif? E vem curtir um Dying Light comigo, certo? Lembrando, vocês já sabem como o Patifix funciona, vai ter um link da playlist no topo da descrição, é só você clicar ali que você assiste todos os vídeos, tá bom? Em sequência, eu vou tentar fazer bem enumerado, bem evidente aqui, pra que você não deixe passar nada, tá? E eu conto muito com o seu like e a sua inscrição. Sem mais delongas, vocês sabem que gameplay aqui no YouTube é prejudicado, então eu preciso bastante da sua ajuda. Mas vamos logo começar, chega de falar, vamos dar um novo jogo. Eu abri um joguinho só pra testar áudio, pra ver se ia estar tudo bem, então eu já fiz a sequência inicial aqui, vocês vão ver que é pouquinha coisa bem rápida. Mas era só pra acertar áudio e qualidade de imagem, além de ver se o desempenho do game estava legal. Aliás, você vai jogar no PC, lembre-se de manter a sua placa de vídeo atualizada aí, né? É só baixar o GeForce Experience, que ele baixa e fica bonitinho. Olha, o jogo está bonito e logo de cara vocês vão ver que ele está dublado e muito bem localizado. Ih, cara, em 2036, até parece que vai ter mundo até lá. Nem os zumbis aguentam mais, mano. 15 anos após... Mano, trabalho de 6 anos, tá? Dessa equipe aqui nesse game. Da Techland. Techland, né? Acho que é isso. Aqui é 6 anos de trabalho. Os caras estão empolgadão. Jogo, a campanha tem mais ou menos 20 e poucas horas. A campanha mais side quests 80. Full gameplay, full jogo, explorar tudo 500 horas, tá? Tá? Uhul! Ainda manda bem! É, esse jogo já foi mais divertido! Você era mais jovem! E mais burro! O que importa é que continua rápido! Porque peregrino neutro morre! Um peregrino morto, eu sei, eu sei! Sobe aqui, vou te mostrar uma coisa! Sobe aqui! Vou te mostrar uma coisa! Deixa eu ver por onde vamos! Pior que o desempenho está estranho. Peraí, deixa eu dar uma pausinha aqui. Beleza, arrumei, mano! Eu aumentei bastante o FOV. Quem me conhece sabe que eu gosto de jogar com FOV alto, né? FOV é o Field of Veil, o campo de visão. Então eu gosto que meu olho esteja mais aberto, sabe? Nos jogos. Dá uma sensação de ser mais rápido, tá? Então caso você jogue com o FOV baixo, você fala, ah, Spatia, por que o seu jogo parece mais rápido? Porque eu aumentei o campo de visão, tá? Valeu. Que bom te ver, Spike. Faz quanto tempo? Tempo demais. Mas não precisa ser pegas. Aonde vamos? Você vai ver. É incrível. O que é incrível? A maioria dos peregrinos não sobrevive dois, três anos na ativa. E você já tá aqui por uns quatro anos. E continua vivinho da Silva. Você também. Eu sei, mas eu sou muito foda. Até parece. É sério. Eu queria ter tanta energia quanto você. Alguma pista nova sobre a Jane? O rastro sumiu depois de New Paris. Que rota você usou? Passando por Bênis ou Gary? Bênis? Que espelunca. Uns cinco barracos de bambu e uma cerca caindo aos pedaços. Olha aí. Uma colmeia cheia de mel. Não dá pra desperdiçar uma oportunidade dessas, né? Ah, nem pensar. Você é louco? Uma procurada. Com sorte vai ter que a vomila crescendo por aí. Tá. Então primeiro de tudo, vamos procurar aqui um melzinho. Usar nossa visão de sobrevivente. Ih, olha aqui. Camomila! Cara, o Forviar, o jogo não foi feito pra ser jogado com esse campo de visão, tá? Meu jogo parece que tá todo esquisito. Parece que eu tô longe das coisas, tá? Quase uma terceira pessoa. Tudo bem, mas eu prefiro ainda, mano. Ainda prefiro. E aí? Ah, sempre. Ah, é. Aquela que tinha uma frase. Lembra? Camomila e mel são um verdadeiro presente. Combinar os dois te ajuda a ser um sobrevivente. Caralho! Obsessivo autorizado. Crie o remédio. Aperte I e vá pro menu de criação. Você recebeu o seu primeiro remédio. É uma receita. Aqui, aqui que você guarda todas as peças de criação. Olha, coisa boa. Lê a descrição das peças para ver como são usadas e onde pode encontrá-las. E agora passo sobre o projeto. Seguro o clique pra criar. Criei um remédinho aqui da hora. Por exemplo, lâminas. Variedade de lâminas afiadas. Usado em mods de armas, fonte primária. Logos abandonados e instalações. Mano, 500 horas de conteúdo de jogo. Deve ter coisa demais nesse game, né? Tamo quase chegando. Quer dizer que minha câmera ficou no lugar perfeito. Alô, youtubers e streamers. Aqui não atrapalha em nada, hein? Fica a dica. Foi na sorte, eu confesso. Mas tudo bem. Canto direito superior nunca tem erro, mano. Ou foi, mano? Vambora, porra. Tô te esperando. Meu objetivo é claro. Siga o Spike. Ih, caralho. Uau. Uau. Alguém tinha um carro fofo da hora. Trancado. Vou tentar passar por aqui. Vai ver o outro lado. Pega qualquer coisa útil. Claro. Tá bom. Vamos ver. Vasculhe a casa. Achei fácil, hein? Aperte Q pra usar essa... Tá. Vazio. Opa, cigarros. Deixa eu abrir a porta pro Brody. Ah, não consigo. Opa. Sabão. Nada no cesto. Caralho, a casa não sobrou mais nada, filho. Trapos. Vamos ver na geladeira. Não tem nada aqui. Iiii. Xiii. Como é que... Ratos. Tá tudo certo? É... Droga. Acho melhor ir cada um pra um lado. Por quê? Tô começando a me preocupar com você. E como a gente diz, quando começa a preocupação com alguém, é porque tá na hora de partir. Qual foi? Quando começa a preocupação com alguém, tá na hora de partir. Eu nunca ouvi isso. Deixa eu ver aqui dentro. Peguei arroz, velho. Pra garantir a jantinha já, pô. Vambora. Fazer um arrozinho. O que mais aqui? Eita, tem... Tem... Items. Investigação. É isso que chamavam de arte? Pô, bonito é o quadro, mané. Caraca, eu queria ter um quadro desse. Você vai ver o preço, 40 mil reais, né? Dá pra ter mais, né, mano? Quem é seu voodoo? Me parece estranho. Dá pra ter a porta. Proguntei que ele tá marcando. Tem mais coisa pra... Opa, aqui, ó. Mochilinha. Sempre tem itens nas mochilinhas. Trapos. Qual foi aqui? Tem um cesto. Na dica de nada. Pô, o looting do game já tá maneiro, hein, velho? Ou faz tempo que eu joguei o primeiro, hein? Nossa. Eu cheguei até a jogar aquele modo novo PVP que saiu lá, né, depois. Mas eu nem lembro se eu cheguei a gravar vídeo. Você lembra? Você é que tá aí me assistindo. Você lembra se eu gravei vídeo daquele modo PVP? Eu não... Eu tô com medo de falar que saiu um Battle Royale, mas eu acho que... Ih, caralho. Galera morta. Eita, caralho. Desculpe, Dave. Adeus. É, muito triste. Muito tite. Nada como uma festinha pra comemorar o fim do mundo. É, eles morreram fazendo o que queriam. Tomara que a gente tenha a mesma sorte. Ade, eu quero ver lá em cima. Vai olhar o jardim, ok? Ok. Tá bom. Tá bom. Vambora. Caralho, a galera toda... Caralho. E a galera meio que morreu em poses. Ai, caralho. Ô, que irado, hein, mano. Se liga só, tipo... Caralho, essa aqui morreu na boinha, velho. Olha só. Investigar. Eu tenho como investigar. Era chique, hein. Ah, mano. Se liga. Pelo menos tinha um ou outro. Vocês se ligaram, né? É uma festa de final do mundo, mas de fim do mundo, velho. É isso, tá ligado? Os caras, pô... Caraca, pesadíssimo. Pesadíssimo. O clima pesado. Olha, tinha até DJ, mano. Tinha até DJ. Caraca, ali do lado tinha um... Bem-vindo à última festa. Querida Mary. Me desculpe. Querida Mary. Desculpa por ter fugido de você. Quando o vírus converte alguém, dizem que a pessoa já era. Não pode ser verdade. Sei que você ainda tá aí. Por baixo de tanta doença e sofrimento. Eu vou ficar com você. Chega de fugir. Meu Deus. Pesado. Opa, vou. Pesado, velho. Pesadíssimo. Caraca. Mas a ideia é essa, tá ligado? É tipo... Pô. É a última festa. Tá vendo isso aqui, né? Bem-vindo à última festa. Festa do fim do mundo. É isso, velho. Foi tipo assim. Acabou, tá ligado? O bebê era dar tchau, todo mundo. Fazer uma... Caraca, que creio. Sei lá, velho. Achei pesado, mano. Achei pesado. Qual foi? Senta, meu amigo. Opa. Pra você. Presente? Um presente divino, mais especificamente. Acabei de encontrar o lado do cadáver do dono. Que seja mais útil pra você. Toma. Uma cervejinha final, olha aí. Cervejinha do fim do mundo. Um paladar mais sofisticado. Bebe aí. Quem diria que o fim do mundo seria tão pacífico? Pelo menos durante o dia. Verdade. Queria que o Granny tivesse visto isso. Ah, quem? Deixa pra lá. Encontrei aquele cara pra você. Por que não disse antes que cara? Que cara, meu irmão? Quem você tá falando? Que cara. Por que não disse antes? Que? E só me falou agora? Quando te dei a cerveja, tava na cara que era uma comemoração. O cara tá em Villedor. Em teoria, ele sabe alguma coisa do Waltz. Villedor. Então eu tô bem perto, né? Escuta, eu preciso te pedir um favor. Pode entregar isso pro Gary. Fica no seu caminho. Não gostam de peregrinos lá, mas pagam bem. E onde gostam dos peregrinos? Elas têm medo. Fazem o que podem pra sobreviver. Talvez. Mas quando precisam de transporte e meus infectados, Então, eles vêm atrás da gente. Tá bom. Me deve essa. Ah, não só essa. E com relação àquele cara. Olha, eu falei com ele pelo rádio. Ele não me disse o nome. Parece que tá escondendo alguma coisa. Tá vendo aquela antena? Que brilho lá no céu. Pode ajudar a falar com o cara. Ele vai estar te ouvindo de madrugada Na frequência de 140.200 MHz. Falei que daria o sinal em breve. Sabe o que ele quer em troca? Vou direto pra cidade. Deixa eu ver se tem o que ele quer em troca. Ele não diz. Mas não pareceu ser o tipo de cara Que faz nada de graça. Eu acho que esse tipo de cara não existe. O quê? Mas e eu? Você é um tonto que gosta de apostar a corrida comigo E me faz sair perguntando sobre a namorada maluca. Opa, opa, opa. Ela não é louca. Jane só é meio... É... Esquentada. Calma lá, irmão. Cadê o respeito? Ela só se mete em confusão. Mas entenderia se... Ô, segura aí. Tá cedo demais pra esse tipo de conversa. Olhos. Eu ia dizer olhos. Lindos. Cinzentos. Grandões. Nunca vi ninguém ficar tão empolgado com olhos escuros. Porque não sabe de nada, quem dirá, sobre mulheres. Eita! Se bobear, você tá certo. Vai por mim. Eu vou achar a Jane. Vamos montar uma casa. Morar nela. Ninguém vai fazer a gente sair. Eu vou parar de ficar zanzando por aí. Que assim seja. Arremesso de garrafa. E esse Waltz? Qual é a dele? É seu parente? Não. Nem de longe. Por que tá procurando ele? Vai me contar um dia desses? Sim. Um dia. Bom. Deu pra mim. Quando eu te vejo de novo, hein? Daqui a uns dois anos? Talvez. Você cuida, tá? Espero que ache o Waltz. Ou se lá quem tá procurando. E lembra. Cento e quarenta ponto duzentos megahertz. Na madrugada. Vou estar te esperando. Cento e quarenta ponto duzentos megahertz na madrugada. Tá bom. Chat, anota. Anota aí. Anota. Cento e quarenta ponto duzentos megahertz, hein? Será que vale a pena dar uma exploradinha? Mas eu acho que a princípio não. Acho que a princípio a gente tá numa etapa do game que me parece ser mais tutorial. Então eu vou... Eu acho que não deve ser tipo... Pô... Não é agora que eu vou achar... Vou deixar um item pra trás, tá ligado? Que vai fazer tipo toda a diferença no futuro do game, assim, não. Então... Só vamos... Ah, ele tava meio que escalandinho aí, isso aqui. Aqui é tipo... É, acho que quando ele tá no morrinho ele anda mais devagar pra se equilibrar, tá ligado? Tá legal, será? Chat, a qualidade de imagem pra vocês? Eu olho aqui, às vezes, na gravação. E parece que tá boa, manos. Pra mim também tá. Eu queria mais FPS. Eu tô sentindo meio travado de FPS. Depois eu vou até dar uma explorada e ver se eu não tô limitando FPS de alguma maneira, tá ligado? Mas aí eu tento arrumar o próximo vídeo. Pra vocês tá 60, né? Tem que estar. Eu tô gravando a 1440p 60. É... Cara, eu sei que 4K dá uma diferencinha, faz um bitrate legal também. Mas como o meu monitor não é 4K, eu não conseguiria fazer isso de maneira nativa, tá ligado? E aí eu tenho medo de, no final das contas, acabar, tipo... Tipo, eu não vou enganar vocês, tá ligado? Muito, muito... Mano, tem muito maluco que coloca aqui renderiz em 4K, mas gravou em 1440p, assim. A coisa mais normal que tem. Eu não tenho pra que fazer isso. Eu acho que 1440p, você colocando... Vai ter uma qualidade mais honesta. Vocês vão ter um bitrate, mano, decente. Porque tem muito mato, né? Tô vendo um zumbi ali já. Para efetuar um ataque rápido. Vambora. Ih, caralho. Tá, beleza. Vem, beleza. Vem, vem, vem. Toma! Toma! Toma uma retada! Ih, não morreu não. Vem, vem, vacilão. Vem. Ei, caiu. Vai cair agora. Vai, cai. Toma bicuda na cara. Ah! 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 Dá pra lutear ele. Comidinha. Mais um cadáver morto. Caraca! Agora cadáver morto faz todo sentido. Olha o martelão. Deixa eu ver se eu consigo ver esse martelo. Como é que ele é? Ó, o taco sujo eu consigo fazer, pelo jeito, espaço de ponta vazio. Eu consigo otimizar. O martelo... Os dois são de contusão, mas ele dá menos dano. Olha, ele tem menos durabilidade também. Bom, mas é um segundo item, né? Qualquer coisa é melhor que nada, a princípio. Ó, cigarro, resina. Deve ter coisa ainda. Ah, caraca, tem bastante item. Oplês! Toma bicuda! Ei! Ei! Respeita, moleque. Zumbi quando vem um por um é fácil, né? Esses zumbis assim. O foda é quando vem de grandes quantidades. Vamos dar aquela lutinha de achou na... Ó, camomila. Aqui é mel, hein? Tem uns itens que aparecem como verdinho, né? Peguei uma resininha. Show. Paraflusos. Lata. Opa, mano, bastante coisa, hein, mano? Lata, trapo. Bastante coisa, mas já acabou. Tem bastante coisa, mas já acabou. Bora. Eu não vou perder muito tempo luthando também, não. Até porque é entre um vídeo e outro, muitas vezes vai ter uma gameplayzinha off, que eu vou fazer, tipo, missões secundárias, exploração. E aí, conforme eu for aprendendo as coisas, eu vou trazendo para vocês, tá ligado? Mas tomou, hein? Tomou ali, hein? Tomou ali, hein? Deve ser por aqui, ó. Olha para a extremidade e pule com espaço para agarrar. Opa, foi. Aqui. Vai que irado, né, mano? Dá para cima enquanto estiver agarrando para subir nela, tá bom? Beleza, beleza, beleza. 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 Não aproxime dos mordedores ou eles vão acordar. Ai, caralho. Calma aí, então. Um deles quase acordou ali, está maluco, velho. Isso aqui. Pressione para jogar o tanque. Segure isso. Ah, espera aí. Vamos embora, caralho. Sai fora, cuzão. Vou ficar dando mole para esses zumbis, não? Cara, muito mato, né? Muito mato. Estou ligado que o negócio do jogo rola em uma cidade, então eu acho que esse tutorialzinho deve ser toda a etapa do mato, talvez. Durante toda a etapa do mapa a gente deve ter o tutorial de jogabilidade. E aí, quando a gente chegar na cidade, né? Opa, mel. Opa, mel e camomilas. Camomilas, eu quero camomilas. Como é que eu vou? Criação. Criar máximo. Beleza, dá para criar duas logo de cara. Vários remédios. Ai, errei o pulo. Ô, caralho. Ah, mas dá para voltar, ó. Calma, ó. Opa. Opa. Parcura. Caralho, a barra de estâmina vai muito rápido quando a gente está escalando, mano. Que loucura. Olha aí, rapaz. Quase deixei mel passar. Mel, tua boca tem o mel. Caralho, essa música não sai da minha cabeça quando eu falo mel. Agora vocês ainda devem imaginar que a música que eu estou cantando, né? É, música de velho, né? Para variar. Ah, não faz aquela escadinha. Ah, tem uma tirolesa. Uma tirolesa. Uma tirolesa. Opa. Ué. Ah, ok. Não está alcançando a tirolesa. Caralho, que jogo bonito, velho. Está maluco. E para dar um chute. Ah, isso aqui eu já sabia. Vai cair. Morreu. Opa, acho que é aqui. É isso? Não estou entendendo. Não, espera. Ué. Ah, tá. Você pode dar para pular direto naquela folha ali. Ah, ele já. Está bom. Hã. Voltei para o lado errado, velho. Quase me matei, mano. Achei fácil. Opa, parkour. Habilidades, habilidades. Você subiu o nível da proficiência de parkour e ganhou o seu primeiro ponto de habilidade de parkour. Agora você pode usá-lo para desbloquear sua primeira habilidade de parkour. Mano, muitas vezes eu falei parkour numa mesma frase. Pulo alto permite que você alcance beiradas mais altas quando segurar espaço. Ô, louco. Ô, louco. Pera aí, então eu já ganho um. É isso? Será? Quase lá. Ah, ó. Que isso, velho. É o super jump. Caralho, pensa num boneco que pula alto também, mano. Meu amigo. Oia! Que isso, velho. O cara fica três segundos no ar, mano. Ai, já escureceu. Melhor procurar um lugar para passar a noite. Ai, já escureceu. Melhor que isso não fica. Dá para subir ali. Objetivo atualizado. Caminho do peregrino. Acho um lugar seguro para dormir. Ali em cima. Acho que eu consigo subir aqui, ó. Respeita a nós, caralho. A emissora deve ficar aqui por perto. Pera aí, tem coisa. Opa, sucatas. Olha aí, ó. Álcool, arroz. Caralho, arroz. Eu estou achando. Ah, arrodo. Opa, esse. Picador de farrapos. Caraca, como assim, mano? Ah, esse é de corte, ó. 13 de dano. Pô, mas as armas estão dando menos. Pô, meu taco é o mais forte que tem até agora. Trapos. Sucatas. Trancades. Um armário aqui. Beleza. Vamos tentar. Oxi. Cara, eu achei. Essa é a emissora. Eu preciso ligar o gerador. Peças elétricas, bom demais. Cigarro. Gangrena. Ah, está morto. Eu preciso conectar a energia. Investigação. Não entendi. Ai. Ai, caralho. É ali. Ai. Ai, caralho. Puta, era o pecado da merda, né? Ih, caralho. Gordinha já? Mas que porra é essa? O que foi isso, velho? É um foguete de zumbi? Que porra é essa? Eita. Eita, que esse bicho é embaçado, hein, mano? Informações básicas de combate. Alguns inimigos usam ataques poderosos que geram um dano gigantesco e podem te derrubar. Quando o inimigo estiver prestes a usar um ataque poderoso, a barra de vida dele vai começar a piscar na cor vermelha. Esquive-se para evitar o golpe. Para desviar, aperte espaço ao se mover para trás ou para os lados. Caraca, velho. Caraca, velho. Ai. Pô, pior que além de tudo, calma lá, puxa a arma, velho. Nossa, eu tô com a arma errada. Ai. Pega o bicho que dança. Peguei, peguei. Calmou. Cara, calma aí. Tô com a arma errada. Essa foi por pouco. Deixa eu ver o bicho. Cadê o bicho que eu derrubei? Essa aqui, ó. Ah, deu. Troféu de infectado. Recuro, use mestre artesão para aprimorar seus diagramas. Beleza, eu peguei um negócio que vai melhorar os diagramas. Tá bom, fechou. Pô, mais um machado, meu. Eu só pego o item bosta. Não, é mais, mano. É um pior que o outro. O meu melhor é o taco sujo mesmo. Espera até amanhecer. Rout around. Pai, essa música tem direitos autorais. Vai te ver o modo streamer ali pra tirar as músicas com direitos autorais. Zonas de segurança. Você acabou de desbloquear a primeira zona de segurança, aumentando sua rede de áreas pra ressurgir. Todas as zonas vêm equipadas com luz UV, o que garante segurança durante a noite. Além disso, cada zona de segurança oferece acesso a um local de descanso no qual você pode mudar a fase do dia barra noite e o estoque do Aiden, no qual você pode deixar os seus itens excedentes. Deixa eu ver o que eu tenho de item excedente aqui. Bom, a princípio nada, né? Os recursos eu acho que eu vou carregar ainda. Não sei se eu tenho limite. Ai, tem um extras ali. O que é o extras? Trajes. Ah, eu tenho uns trajes que dá pra liberar direto. Mas deixa eu ver. Esperar até amanhecer. Ah, eu não tinha que fazer a ligação do rádio. Ih, como é que era mesmo? Esqueci. 100.400? 200.400? A gente vai ou não vai fugir? Tipo, agora? Não, na periça. Agora, Endinho. Precisamos de comida. Tá tudo pronto. Que silêncio. Cadê todo mundo? Talvez todos tenham morrido. Seu besta. Vamos. Agora. Vai ficar tudo bem. Cara, que lugar horroroso, velho. Tudo cagado. Ah. Espera aqui. Não tem como isso dar certo. Quatro meias? Era pra gente levar os pacientes de volta pra cidade. Relaxa. Vamos liberar a gente logo. Ei, Endinho. Eu tô com medo. Eu tô com você. Você tá segura comigo? Eu sei. Faz o que eu mandar. Caralho, os braços, tudo... Caralho, os braços, tudo... E aí, Endinho! Ele não... Não! Ele não! Caralho, p... E aí! Doutor Wallace, não vamos conseguir. O exército vai chegar a qualquer momento. Peraí. Feche os olhos. Fogo! Fogo no laboratório! Eita! Eita! Mia? Mia? Mia! Aiden! Hora de entrar em contato com o cara que o Spike falou. Ah, é aquela ali. Já sei. Até sei que é 140.200. 140,200 megahertz. Aqui é o Aiden. Eu estou na frequência de 140.200 megahertz. Você fala assim, 140 mil? Eu não sei. Acho que é o maior. Aiden? Isso. Falaram para eu entrar em contato com você. Achei que tivesse mudado de ideia. Por que está procurando o Waltz Peregrino? Para achar uma pessoa. O nome dela é Mia. 15 anos atrás, a gente estava em um hospital junto e... Sei quem você está procurando, Aiden. Você quer saber por que o Waltz estava fazendo aqueles experimentos com todos vocês? Porque vocês são mais fortes, mais resistentes que os outros. Eu só quero encontrar a Mia. Eu estou procurando ela desde que saí do acampamento de sobreviventes. Eu... Você pode me ajudar ou não? Talvez eu possa. Vamos nos encontrar, Peregrino. Onde e quando? Na entrada do túnel de metrô que fica perto da Bahia. Dá para entrar nos túneis por meio de uma escotilha do EGS. Te vejo lá. Tinha mais anotações nas outras frequências, né? Não deveria ter ligado nas outras. De graça, né? Preciso sair da cidade, mas não vou conseguir sobreviver sozinho lá fora. Se me levar até New Paris, estaremos quites. No caminho te conto tudo o que sei. Câmbio e desligo. Peraí. Eu preciso saber pelo menos se ela está viva ainda. Ela está viva. Está lá. Vou até o ponto de encontro. A gente se vê mais tarde, Aiden. Vou voltar aqui, hein? Pô, tinha vários bagulhos ali. Lisa Herbs, Bane Farm, Supplies, Hobby Books. Vários, vários bagulhos, ó. Várias... Porra. Bem mole. Vambora. Cara, eu pulo muito alto, velho. Caralho, é a paisagem do jogo. Fala dele. Ó. Que isso? Chegar aqui na pontinha? Caralho. Será que é tudo? Ah, não deve ser. Não deve ser. Caraca, não sei se é explorável ou não. Fiquei na dúvida agora, hein? Meu amigo. Eu pedi que eu passo a corda, velho. Opa. Ai, que pesado, velho. Corre a música com o Disse Zero. Coletável ancestral. Ô, louco. Será que tem alguma easter egg em cima da igreja? Será que vale a pena tentar subir? Acho que não, né? Aqui, ó. Isso aqui eu lembro, hein? Aterrissa em amortecedores para evitar dano de queda. Respeita a nós. Sai de baixo! Coisas na mochila, hein? Não era o busão. Caralho, o loot embaixo d'água. Maneiro! Ih, já deu para ver um zumbizinho balançando ali a cabecinha. Vocês estão vendo um zumbizinho balançando a cabecinha aqui embaixo da câmera? Aqui, ó. Ó aqui, ó. Bonitinha a música, né? Para quem está enfrentando um apocalipse zumbi. Alô? Aqui é o Adrian. Tá me ouvindo agora? Perfeitamente. O que significa que você deve estar perto? Eu atravessei o lago a nada. Ai. Então, você está quase nos túneis. Tem uma entrada. A única que o EGS deixou quando isolou a cidade. Estou chegando pelo outro lado. Vai logo. O que houve? Rápido. Tá lá na outra ponta. Caralho, bastante zumbi, hein, mano? Ah, só. Eles não estão me perseguindo, né? Eles estão meio tipo um zumbizão mais tranquilo a princípio. Eles estão... Acho que deve ser o tutorial ainda, né? Mas eles estão tipo numa nice, assim. Eles estão tipo, ah, beleza. Tem um maluco passando correndo. Aí eles já estão tipo, ah, mano, o maluco está correndo, tá ligado? Ah, ele está mó rápido. Eu vou ficar me apressando para ir atrás daquele cara ali? Por favor, né? Por favor. Acho que eu errei o caminho, mano. Eu estou toda hora ficando... Eu estou abrindo o modo... Estou usando o negócio de modo sobrevivência lá, né? Ah, acho que eu escalo isso aqui, spa. É. Eu tenho que chegar até aquele... Ah! Meu amigo! Ah, eu estou esgotado. Ah, tá. Acho que eu saquei, hein, mano. Pera aí. Acho que eu tenho que vir aqui. Ah, chama nóis, velho. E é bom que eu estou me mantendo no high ground, que o zumbi não me pega. Ah, que da hora, velho. Dá para se esconder embaixo dos carros. Da hora. Mano, caraca, eu queria muito lembrar mais do game 1. Ei. Tá me ouvindo? Já vou te encontrar. Lá vou eu. Ui. Oi. Tem alguém aqui? Caralho, muita gente morta. Ah, merda. Não parece nada bom. Caralho, que breu, mano. Não estou enxergando nada também, tá? Não é só no vídeo, não. Também estou ceguíssimo. Oh, meu Deus. Caraca, mano. É muita gente morta, velho. Ai, caralho. Eu não quero lutar. Ai, eu não quero lutar. Ih, caralho. Tudo bem com você? Maldito, me mordeu. Um volátil. Tem muitos deles no esgoto. Você tem que ver a luz bem rápido. Depois, temos que sair daqui. Aguente. Vai passar. Tu é a era, mano. Segura a onda. Morremos. Morremos. Já morremos, já. Ah, achei você. A gente estava te procurando. E esse cara? Parece que já morreu. Ele não deu conta. Vamos lá. Ah, eu morri o cacete. Olha, os caras não haviam... Ih, rapaz. Foro seco. Eu não tô com a chave. Eu juro. Eu não tô com a chave. Eu juro. Fiz tudo sozinho. O chefe vai conseguir fazer. Ele já não tinha que dar. Fala. Que isso, velho. É o brabo do parkour mesmo. Opa. Cigarros. Boa. Eu não sei se cigarro constrói alguma coisa. Manual do Velho Mundo. Caralho. Manual do Velho Mundo. Ele entra como recurso também? Será? Baterias. Cadê o cigarro? Cadê o cigarro? Deixa eu ver o cigarro. Peças elétricas. O cigarro tem um montão, né, mano? Ah, mas ele nem entra aqui, não. Ele não entra como peças de criação. Obviamente. Deve ter um outro uso da mochila. Ahn... Aqui, ó. Maior parte da população morta, conhecimento sobre o funcionamento de algumas máquinas e seus meios de fabricação foram perdidos. Pô, que da hora. Valores de massa... Variado. Ahn... Isso aqui é tudo coisa que eu vendo, velho. Ahn... E aí tem as peças de criação. Então são inventários diferentes. Entendi. Tá bom. Legal. Claramente aqui, né? Claramente. Não vou nem tentar. Adoro que a minha missão é... Acho o Spike, mas o Spike tá exatamente ali, ó. Daqui acho o contato do Spike. Caralho. Ahn... Era pra você ter morrido. Onde escondeu nossa chave, moleque? Eu não sei do que você tá falando. Moleque! Solta ele. Vai vir fazer a gente soltar a sua sequela. Eu... Eu só quero ver. Cai dentro! Ahn... Já começamos tomando um socão? Eita, a arma dele é maneira. Aperte e segure pra bloquear. Faça um bloqueio no último momento pro senhor pra realizar um bloqueio perfeito. Os bloqueios perfeitos atordam os inimigos deixando vulneráveis por um curto período de tempo. Beleza. Vem então. Vem então. Vai. Tome. Tome. Opa. Chuta. Chuta. Ah, tem que fazer três bloqueios perfeitos. Tá. Vai, vai. Tá. Agora que eu vi. Não é muito esperto mesmo. Chuta, caralho. Tá lá. Ih. Cola aí, seus vacilão. Cola aí, seus vacilão. Ó, vai. Ah... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah... Pronto, preta. Ó, foi. Ó, vai. Ó, deu a ar. Nossa, explodi a cabeça do cara. Hahaha. Mais um ponto de habilidade. Tá. Você subiu nível do seu profissional de combate ganhando o seu primeiro ponto de habilidade de combate. Tá na hora de desbloquear a sua primeira habilidade de combate. Beleza. Não é o esquema do parkour. O chute com salto permite executar um chute Após saltar por um obstáculo ou um inimigo Passe o mouse sobre o ícone para ler a descrição Pule sobre inimigos atordoados e continue com o chute Corra na direção de inimigo atordoado Pressione espaço para efetuar um pulo por cima E clique durante o pulo por cima Para dar um chute com salto No inimigo, beleza, é isso aqui É a nossa primeira skill, da hora Confira o contato, ai boa, vambora Pô, eu queria testar a habilidade, mas eu liberei depois de matar os caras Não temos tempo No meu bolso Deixei uma coisa pra você O que é isso? Uma chave de acesso do EGS Os pacificadores Acharam Não podemos perder ela Você ia me contar o que aconteceu com a minha irmã Cadê a Mia? Vai até o olho de peixe Chegando lá, pede pra falar Com uma mina chamada Lawan Dá isso pra ela Com isso e com a ajuda dela Você vai Vai descobrir Tudo Entendeu? Protege isso Se o Waltz pegar esse negócio A cidade inteira Todo mundo vai morrer O Waltz O Waltz tá aqui Tá Eles tão vindo Tão vindo Renegados Corre A gente vai junto Toma Vem, vamo Ô louco A gente já resolve isso Matem no cara A localização muito boa Facão bruto Porra, aí sim Use status pra aumentar sua mobilidade De encontro de combate Correr na direção de um obstáculo Ou inimiga atordoado Segure espaço pra saltar por cima dele Chute com salto e outra inimiga Essa é a base do combate de parkour Depois você aprenderá mais habilidades Que aumentarão mais sua capacidade Pô, pera lá Que eu tô com o machadão nervoso agora E eu não faço ideia de onde ele tá, hein Pô, e aí? Ele não tá em lugar nenhum Ah, beleza Ah, ok Porra, isso 14 de dano É que ele é azul Mas, pô, 14 de dano Isso aqui é mais legal Se as lâminações Regeneração de vigor No ataque rápido Ah, tá Pera aí, então Deixa eu pegar ele Oh, yeah Ele atordou Tá, calma Eu tô aprendendo ainda Calma Deixa eu atordar mais um deles Pra dar Tome E ele atordou, ó Tome Caralho, eu posso ficar rodando De um pra outro Com esse negócio É muito forte Esse foi, beleza É o que? Eu não acertou Não tô acertando Caralho Vai Dá o ataque Morra 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 Caraca Caraca Tá maravilhosamente Sanguinolento O game Existe uma limitação De Tá, me ensinou a esquiva De novo Mas eu já sabia Bom, mas não é difícil não Deixa eu focar aqui Porque, por exemplo Bom, saltinho Já tomou o primeiro Já tomou mais um Bicudão Tum Cabeça Combinho, hein Opa, tomei uma nas costas Acho que eu não tô tomando dano Inclusive Vai, quem vai ser o próximo? Vem, dá um ataquezinho aqui Vai, pra eu dar um bloco Vai Aí, ó Eita, nós Tá insistindo ainda, amigão? Nossa Mas peca Ih, dinheiros Peraí Tá mandando eu correr Mas eu tô luteando tudo aqui Nossa Tem muitos itens, velho Que loucura Peraí É muito zelotinho, mano É situação de desespero Mas tem muito dinheiro Nessas caixas eletrônicas aqui, mano Uma moedinha Duas moedinhas Três moedinhas Ó, arma Pô, porque isso aqui Eu acho que depois Tem os mercadores Tá ligado? Se não me engano Tá doendo aí Calma aí Nossa Tinha alguma coisa Pra eu fazer ali Segurando o G Eu não vi o que que era Vamos dar o fora daqui Tá aqui Você tá aí? Tá com a minha chave? É o Oltz Temos que fugir Mas eu tô atrás dele Ele vai te matar Se te encontrar Dylan Ih Dylan Bosta Chega no duto Por aqui Vai na frente O que você tá fazendo? Ué? O Oltz não pode pegar a chave do IGS Lembra? O que? Me solta Esse cara não veio Tá morto Solta ele Caralho É louco Sinto muito Caiu um cisco? Tá caralho Você só tá morrendo Antes da queda O meu avô criava cavalos Raças lindas e raras Que eu amava demais Um certo dia O cavalo que ele mais amava Caiu E quebrou a perna Achei que meu avô Você ajudava Mas ele só sacou a pistola E colocou a arma na minha mão E me disse Você faz isso por ele E apertou o meu dedo no gatilho Eu gritei Queria que meu avô morresse Mas compreendi anos depois Que é preciso fazer O necessário Você não me dá escolha Meu amigo Ah mano Eu não posso ser tão burro Por que que o Eitan ficou olhando essa cena? Por que ele só não correu velho? Ou na moral Ai Caralho Como é que abaixa? C pra mergulhar Tá Vá pra Viledor Será que dá pra respirar aqui? Porque o meu ar vai acabar Ah dá Beleza Ai velho Esse bagulho é quando eu tô virando Que merda Caralho Os caras pensaram em cada detalhezinho do mapa Pô Muito bem feito Muito bonito mano Que isso A água tá estranha né A água não tá muito legal não Mas pô O jogo tá muito bonito Engraçado Eu só não tô me sentindo leve ainda Caralho Tô me sentindo meio pesado sabe Quando eu jogo Não sei Vamos ver se melhora com o tempo Ah tá Dá pra ser extravado o jogo de filmes, POC! Você quer jogar as daqui? Ele não tem um biomarcador Morreu Ele tá se transformando Que isso, verduna Moleque, chegou a virar um zumbi e matar geral Será? Nossa, mano, nosso personagem é muito burro, irmão Muito burro O cara claramente tá salvando a nossa vida Você não precisa... Nossa, obrigado Obrigado, amiga Obrigado, obrigado Nossa, que personagem burro, velho Todo emocionadão Nossa senhora Como que sobreviveu tantos anos nesse apocalipse aí? Tá maluco, velho Tomou merecido, velho Obrigado, dona moça É nóis, viu? Porra Tá se mexendo Racon Mata ele, Racon Mata antes que eu mate por você Relaxa Respira Parece que ele não se transformou Parece? Racon, não quero isso aqui Você voltou pra gente Pisca se você estiver entendendo Porra, minha cabeça Você tava quase se transformando Aonde a gente vai? Pra um lugar seguro Preciso ir pro olho de peixe Pro olho de peixe? Sem o biomarcador? Não vai chegar... Cara, que porra é essa? É... Ele monitora a progressão da doença no escuro Só assim dá pra entrar na cidade Sair de perto da luz é quase como jogar na luta... A gente não sabe... Tá cortando os diálogos Você precisa de um biomarcador E eu sei... Vamos? Gente, tá cortando só assim Eu não tô fazendo nada Mas tá cortando um pedaço Mas vocês viram, né? Que ele falou que tem que ficar com biomarcador Que a gente vai achar... Bom, por que ele tá me ajudando? Ele vai virar de novo? Relaxa Tá tudo sob controle Vai ficar tudo bem Você tá fraco Pá Pá Toma Sério? E depois? Quer preparar um banho de banheira pra ele? Aceito Gostei bastante da ideia, meninos Hum Vai se foder Ela me idolata Esse Dying Light se chama Stay Human, né? Por que você tá me ajudando? Continue sendo humano Você primeiro Onde conseguiu tudo isso? Não é da sua conta Ah, tá bom Ótimo Vai viver mais tempo Você é um peregrino de verdade? Ou roubou aquela insígnia? Eu sou... Eu era... Um peregrino Uma hora até o crepúsculo É sério, Raffon Ele não vai passar a noite aqui Toma Sua arma e seu rádio Nenhum peregrino conseguiria sobreviver sem isso Anda, vamos Tente aí Ele viu que a gente é um peregrino Por isso que ele se interessou pela gente Tem um negócio de água ali O que é isso aqui? Bilete Carta de baralho infectado Demolidor Coletável Ancestral Ah, legal Peguei mais um coletávelzinho perdido Pô, que da hora, mano O maluco não é à toa Que ele ajuda Tá achando estranho Ele viu a nossa insígnia aí De peregrino Caralho, que bonito Nada Dropou bastante Mas tá lindo A cantina fica ali No centro Depois dos aterros químicos Ah Eu preciso chegar lá Que pena O único caminho é através do túnel Eles protegem o lugar como se fosse a porra do Valhalla É quase impossível atravessar Eles quem Como chego no túnel Pode me ajudar a chegar lá? Você pode me ajudar? Você parece conhecer bem a cidade Eu já vivia nessa cidade muito antes do mundo ir pro saco Posso ajudar, mas Você não vai longe Sem um biomarcador De onde você é? De bem longe, imagino Uns dois mil quilômetros Caralho Como é que você não se infectou? Fácil Não deixei me morderem Aqui é diferente Todos estão infectados Notícias do ar Eles isolaram Villador também Eles ergueram muros Prenderam a gente dentro No fim foi o que salvou a gente E como eu consigo um biomarcador? Ah, não dá pra conseguir Ué Se conhecer as pessoas certas E eu conheço Vamos lá Aliás Caralho, o jogo tá muito bonito, velho Tá muito bonito, velho Que isso, mano Beleza, nosso próximo objetivo é descolar um biomarcador, hein Ah, sou brabo, filho Eu era do exército Unidade especial Por sete anos Eu até gostava Exceto quando eu não gostava Eles me baniram E zeraram a minha conta bancária Por insubordinação Acabei dirigindo um táxi Ai Quanto mais alto, maior eu tomo Vai se fuder Pelo menos eu sei andar pela cidade Ah, anda Calma aí, amigão Ué Ué, eu fiz cagada? Você tá muito fraco Sem um inibidor você não vai durar Eu não esmaguei tudo que tinha por perto Quando você me deu um Aquela foi só a primeira vez Mas depois melhora Se você sobreviver, é claro Ah, jogo bonito Pega Pegando a... Se eu não tivesse te dado Você teria morrido de qualquer jeito Então Por que tá me ajudando? Eu sei que as pessoas Têm medo de vocês Mas um peregrino Salvou minha vida Eu era um peregrino Agora sou um infectado Vai ser muito mais difícil viajar Então Bem-vindo ao seu novo começo Meu amigo Olha esse lugar Eles são como o baú do tesouro Costuma ter boas coisas neles Dá uma olhada Eu espero Pô, irado, irado Então agora tá tudo bem explicadinho Ao explorar Villador Procure terraços de Villador Groves Lugares de vegetação densa Reconhecíveis por suas altas árvores amarelas Ótima fonte de mel, camomila E outros recursos que você pode usar Para criar remédios e outros consumíveis Caso necessário Existe uma chance de você também Encontrar algumas armas esquecidas por ali Vambora Barrilzinho Peguei mel Aqui deve ter camomila, né Também O que ele falou Opa Trapo Ali tem camomila Já vi de longe Oxi O que é isso? Superstição Então Superstição Claro que sim Pessoas supersticiosas Pagam uma fortuna por eles Eu tô sempre feliz Em tomar o dinheiro dos outros Tem um baú específico Que eu quero Anda Eu vou te mostrar Então me mostra Mas o calma Que eu não peguei as camomilas ainda não Opa O que é isso aqui? Resina, velho Caralho Os caras colocam resina Um negocinho Para colher resina das árvores também Mais camomilas Tentar amenizar o salto Pelo menos, né Beleza Vambora Cara, eu vou tentar depois melhorar o desempenho do jogo Acho que pra vocês não tá dando não Mas pra mim tá dando uma bela de uma travadinha, men Cara, essa habilidade do pulo alto faz uma diferença, hein, mano O boneco quase voa Ou foi E aí, vocês têm um exército aqui? Ah, os pacificadores Eles tratam as pessoas assim também Cuidado com eles Eles cuidam do túnel que você quer atravessar Isso só, familiar Me fale mais sobre eles Vou tomar cuidado com eles Vou seguir com cuidado Bom Mas talvez não adiante muito Os pacificadores são um saco O pessoal do bazar já tá de saco cheio O bazar é uma caixa de dinamite É uma fagulha de explodir Aí Vamos indo Você queria me mostrar uma coisa? Claro Me segue Ah, esse maluco é muito gente boa, velho Subiu ali na madeirinha Vou esperar pra não dar pepino Eu preciso curar, velho Ai, caí Caralho, tá É meio de... Ah, nem ferrando, velho E aí? Nossa, velho Quase fui, mano De novo Caraca, o vigor é muito curto, mano Ah, é que eu tô sem o tal do inibidor também, né Deve ter subido por essas madeirinhas aqui, ó Quase lá Espero que não tenha nenhuma surpresa Não consigo curar, mano Não consigo curar, velho Que merda Eles estão pra acordar Rápido Abre o baú Em troca Vamos pegar seu biomarcador Porra Pota vida Ladrões Espera Não, não, não Deixa Ferra essa tranca E vai tudo pro saco Assim Tá lá Vou te contar a verdade Não posso te contar muito Vou te contar a verdade Você merece Mas o Dylan Um ex-cientista do EGS Me deu isso Um cara chamado Waltz Matou ele Antes de morrer O Dylan me deu a chave Pra deixar longe do Waltz Parece que ela tem informações importantes Espero descobrir mais no olho de peixe Vamos ter que ver, não é mesmo? Puta merda Demoramos demais Ficou de noite, caralho Corre peito Caralho Eles tem uns Ah, eles tem também Os biomarcador no braço É porque a galera é infectada Que merda Caralho Meu irmão Pior que eu tô muito miado Opa Quase deu ruim Não Caralho Eu tô bem Eu tô bem, eu acho Temos que achar uma lâmpada UV Um bazar Vai dar Segue Rápido Caralho, o Hakon é muito da hora Velho A luz UV é um símbolo de segurança à noite A única proteção garantida dos infectados Então fique de olho quando estiverem te perseguindo Segure o Q Para usar o seu instinto de sobrevivência E marcar a fonte mais próxima de luz UV à noite Com o ícone Luz UV Bazar Vendinha da Ruth Eu vi ali 100 metros Vambora, tá pertinho Tá suave Caralho Tá ouvindo isso? A gente tá quase lá Um pouco mais Meu vigor esgotou Rápi, oi Para na luz Ah, Hakon É Rápi, agora Rápi, tem um uivador vindo Biomarcadores Não dá tempo Tem um uivador em cima da gente Biomarcadores Você não viu? Atrás da gente Eu disse biomarcadores Aqui E o dele? Ele tá comigo Eu tenho que ver o biomarcador dele Deixa só a gente entrar pelo menos Preciso ver o biomarcador dele Que tal os eletrônicos? Cusão Nossa, que fusão Nossa, que mancada Velho Fudeu Meu Sai Persegui nível 1 de 4 Meu Deus Ai, tem um bicho Vindo do bueiro Ai, eu vou cair Eu não tenho stamina Nã Nenhum amigo aqui, né Ah, tá bom Fudeu, mano Ai Caralho Caralho Merda, tem muitos deles Merda, tem muitos deles Caralho Peguei um sabão num zumbi Menos nexo que isso faça Cara, tem uns fazendo barulho na minha orelhinha, velho Que nervoso do caralho Persecção terminada Deixa eu curar Nossa, minha barra de vida tá muito pequena, mané Eu acho que as barras são temporárias Que merda Porque eu tinha uma maior Nossa Nossa Ai, puta que pariu, Killer Devia ter esperado um pouco mais Quase esperei Mas não quero catar suas tripas em frente à porta amanhã Já foram Também podem ir Qual é? Pode parar já com essa babaquice Olha só isso Onde você... Isso é raro Eu convido a gente pra entrar ou vai ficar ainda mais raro E quem é esse? Eden, um peregrino Ou primeiro deixa a gente entrar Eu vou falar que eu sou um peregrino Eu sou um peregrino Você não tá aqui há muito tempo, né? Não, eu sou um peregrino, porra Como você entrou na cidade? Pela porta Eu conto tudo Só deixa a gente entrar Eu esperei um peregrino uma vez Era pra ele... Ah, esquece isso Não importa mais O que você tá brotando, hein, Haku? Dei um inibidor pra ele Sobreviveu Tá maluco? Ele precisa de um biomarcador Não tem um Mentira É sério Filho da puta O hospital, então Eu tava tentando evitar ele Sempre tentando uma saída fácil, né, Haku? Só preciso de uma lâmpada ao ver Eu volto aqui Aguenta as pontas Haku, por que você tá ajudando ele, hein? Lembra quando a gente ajudava as pessoas? Eu? Claro Mas duvido que lembre Fica e descansa perto da lâmpada E não escuta esse idiota A gente costumava ajudar as pessoas, lembra? Eu lembro, idiota Foda, né, mano? Porque é, mano, muito tempo de crise, né? Muito tempo de apocalipse e tal Mano, as pessoas esquecem mesmo Mas você sabia cozinhar Todo mundo à sua volta Diz que você devia cozinhar A vida teria sido mais... Mas tem muito bagulho extra Como é que eu posso fazer? O que será que eu posso fazer com esses trecos? Ficou um monte de arma bosta, né, mano? Equipar, soltar Eu só posso fazer Eu não posso, tipo, destruir, sei lá Comparar, classificar por raridade Sei lá Não posso fazer nada desses bagulhos Daqui a pouco tem até uma loja pra eu vender Vai dormir Mano, é um objetivo com ponto de exclamação Vai dormir Cala a boca Vai dormir Caralho, eu quero muito um biomarcador, mané Ih, caralho Aiden, babê, aiden Estúpido, babido Aiden, babê, aiden Me encontre Caralho, é, porra? Bom dia, aqui é do QG Corrida até o hospital, tá ouvido? É, muito engraçado Você conseguiu? Quase Os biomarcadores estão no hospital EGS Eu tô quase lá Mas pra terminar o serviço Eu preciso que venha aqui Pra onde eu vou? De costas pra porta do Killian Você vai estar na direção certa É só seguir De costas pra porta do Killian Eu vou estar na porta Na direção certa Isso aqui é a porta do Killian? É, né? Fecha a porta Tá de noite ainda? Caralho, aí trollou, hein, mano Durante a noite A cidade fica cheia de infectados Para se manter em segurança Se desloque usando telhados Quando estiver nas ruas Evite uivadores Custe o que custar Se um deles te encontrar Ele aletar os outros Iniciar uma perseguição Durante a perseguição Procure esconderijos nos telhados Ou se esconda dentro de luzes UV Tá bom Fica nos telhados Porque se os uivadores Virem você Eu sei Não quero ter que enfrentar Nenhum deles tão cedo Bebeu uma aguinha Tem coisas aqui por cima também Caralho Você tem filhos? Não tem como salvar esse E além dele Não tem nenhum que eu saiba Sinto muito Caralho Tudo bem Quem está consciente Ia querer filhos Em um mundo como esse? Cadê o hospital, velho? Eu quero muito subir o marcador, mano Para poder entrar nas cidades Eu não gosto de jogar esse jogo de dia, mano De noite Eu gosto de jogar só de dia Tá, tá falando para o... Ah, tá, beleza Porque aqui tem um... Caralho A fechadora está quebrada Não esquenta Acho o ônibus antigo Ônibus? Na hora zero Um ônibus colidiu com o hospital Atravessou a parede Você pode usar ele para entrar Como ninguém podia entrar A chance é grande De ter uns marcadores sobrando Ah, tá, entendi Outra pergunta Eu vou ter que passar por dentro dele É isso? Mas como é que eu vou? Caralho Tem um zumbi atrás de mim Desespero do caralho Cara, ele é um zumbi nível 2 ainda, velho Caralho Que pânico, mano Pô, eu estou com muito medo Mas é que eu estou muito fraco ainda, mano Eu quero estar um pouco mais forte Para poder enfrentar esses bichos Vem Por aqui Estrutura grande, né? O EGÉ Desculpou várias vezes Para a pesquisa médica Quando tudo foi para o inferno Eles atraíram Alguns voluntários E pagaram um monte de dinheiro E qual foi o resultado? Um monte de merda Só mais um pouco Não tem muito tempo Fica perto de mim Vamos lá Pelo amor de Deus Racon Eu preciso de um biomarcador, mano Meu desempenho está sendo prejudicadíssimo Consegue abrir trancas? Claro É só girar a chave E se você não tiver uma chave? Racon Eu viajei milhares de quilômetros Acha que portas são um problema para mim? Nossa, só perguntei Está se achando, hein, bonitão Essa sala deve ter tudo o que precisa, maestro Achei sucata Você pode fazer gazulas com eles Está bom Um monte de gazulas Boa Está começando a aparecer tudo, velho Você é louco Gazulas Eu posso... Caralho Eu posso meter 24 gazulas Não, eu não vou meter 24, porra O que ela usa? Ela usa sucatas Duas... Olha, cada duas sucatas vai... É isso? Cada... Ah, não São cinco sucatas, velho Deixa eu fazer uns remédios também Ou, remédio eu podia meter uma Não, mas não vou também Porque eu não sei se eu vou usar mais Munição Não, acessórios Tem um monte de abas aqui também, né Mas vamos lá Ah, bom trabalho Vai lá, dá ali Gazulas para abrir portas e containers trancados Podem ser criados facilmente com sucata Então sempre tem um estoque com você Para arrombar, você deve encontrar a posição correta Para a gazula superior Mova a gazula superior com o mouse Para testar a posição superior Pressione A para mover Nossa, parece o do... Eu acho que eu sei Parece o do... O do Fallout, mano Opa Era bom isso aqui Era bom, era bom, era bom Confia, chat, caralho Você sabe das coisas Eu não tive escolha Fui forçado A aprender Dá para ser menos grosso Com o cara que está Dedicando tudo para te ajudar Ou, Aiden? Nossa, velho Que protagonista tenebroso, mano A princípio Meu Deus Vamos esconderijo Que da hora, caralho Para passar uns apertos nesse jogo Com certeza, hein, mano Quer ajuda aí? Que tal ajudar? Aí vai Você quer algum barulho, irmão? Não é não Zona escura à frente Fica quieto Hum, saquei Tem uns cristal ali na mesa Ai, eu tenho muito medo Alho infantil ainda Para deixar a gente mais apavorado Eidinho, qual é? Eidinhozinho Eidinho Mia? Eidinho, cadê você? Essa é uma péssima ideia, Mia Se você for boa Não ia ser divertida A mãozinha, a mãozinha Sempre ficava assim Não, mas não foi aqui Pelo jeito Foi, tipo Minha cabeça está girando Esse hospital Já estive em algum lugar como esse Eu já estive em um parecido com esse Uma instalação do EGS? Bom, tem alguns desses pela cidade toda Eu tenho essas, essas lembranças A pessoa que eu estou procurando é a Mia A minha irmã Eu te falei do Waltz antes Falou alguma coisa? Sim Não sei Está tudo misturado na minha cabeça Você suprimeu a memória Como fiz com a minha terceira esposa Com certeza a infecção não está ajudando Ânimo Vamos achar o marcador E sair daqui Vamos lá Obrigado Nossa, agradeceu, mané Porra Caralho Agradeceu, maluco Que está sacrificando tudo A troco de nada Será que ele tem interesse Ih, caralho Já vi uns malucos lá embaixo Porque no final das contas Ele sabe que eu sou um peregrino Então ele está Belas adormecidas É, a gente tem que passar por eles Se você agachar e andar devagar Eles não devem notar Se chegar muito perto, você já era Já deve saber disso agora Eu sei Ai meu cozinho Caralho Caralho Jesus, 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 Jesus. Caralho! Que tensão, mano. Nossa. Caralho, mó galera morta. Caralho! Para que ele caminhe, eu não tenho como caminhar no teclado. Então, esse cara que você falou, qual é o nome dele? Waltz? Sim. Por que mencionou ele? Porque eu lembro, ele estava fazendo algum tipo de experimento. Ele não era o único. Havia mais cidades como Villedor, com muros isolados do resto do mundo. Muitas pessoas estavam trabalhando por uma vacina Aiden. Mas, o mundo está cheio de babacas. Opa! Asporfim. Remedinho. Analgésico. Álcool e pigmentos. Boa! Direito. Muito bem. Toma cuidado, não tá estável. Anda! Porra! Devagar! Devagar não! Pssst! Caralho! Você está vivo? Acho que sim! Pssst! Consegue subir? Claro! Me dá um segundo! Rápido! A gente está ficando sem tempo! Que barulheira do caralho, né mano? Fodão! Eu não consigo! Espera aí! Eu tenho uma ideia! Lembra do coquetel que te dei mais cedo? Na oficina das garotas? Inibidores! Exato! Você caiu no primeiro andar! Tem umas caixas do EGS aí embaixo! Olha as caixas brancas e verdes! Deve ter inibidores dentro! Se tomar outro desses, você deve recuperar sua força! Caralho! Entendi! A chave de acesso do EGS é uma ferramenta de encriptação altamente sofisticada, capaz de desbloquear portas e baús especiais marcados com o logotipo da EGS. Ela também revela recipientes de inibidores escondidos. Uma chave do EGS é ativada automaticamente ao se aproximar de um recipiente de inibidor, revelando a distância da sua localização. Quando estiver perto de um recipiente de inibidor, segure o Q para usar o seu instinto de sobrevivência e destacar a sua... Porra! Entendi, mano! Caralho! Como eu estou infectado, eu tenho que ficar... É tipo, eu tenho que ficar... Ah, beleza! Som que é bom ou nada, né? Vai, filho! Desce! Que merda, hein? Ai, caralho! Ah! Temos companheiros! Um volátil! Não se mexe! Você não dá conta dele! Eu sei! Eu já vi esse merda! Mano! Mano! Ele foi embora! Tenta dar a volta de algum jeito! Fudeu! Fudeu! Mano! Me viram! Fudeu! Mano! Me viram! Caralho! Eu não sei se a lanterna faz eles me veem melhor! Eu estou em choque com isso! Fudeu, mano! Fudeu! Caralho! 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 Calças de camuflagem! Inibidores são o único jeito de aumentar o vigor e vitalidade de máximos Aumentar os atributos é importante pois eles desbloqueiam algumas das suas habilidades Cada melhoria exige 3 inibidores Se você encontrá-los, vá até o menu de habilidades Pra aumentar seus atributos Inibidores podem ser encontrados da caixa EGS Escondidas dentro de locais de quarentena da EGS E anomalias da EGS Caixas adicionais podem ser encontradas Explorando fora do caminho normal Tá, eu posso aumentar uma habilidade Só que ele quer que eu literalmente aumente o vigor Porra, pode pá, porque mano Eu não consigo subir nos lugares, isso é um pouco desesperador Ai, eu prefiro também Ah, tá lá, ó, consegui Oi Porra, bem melhor, hein mano Mentira Você tá inteiro? Você apagou um pouco Como tá se sentindo? Infectado Mas, no ponto Ah, isso é ótimo Desculpa aí Que? Desculpa pelo... Sobre isso Isso Em nome de todas as putas, bandidos e idiotas Eu te nomei um cidadão de Viredor Porra, o que? Tá quase mirando Vai até a luz, rápido Caralho Ferrou Ai, Jesus Cadê o Hacker? Hacker Não, Hacker Caralho Caralho Que pânico, irmão Essa foi quase O que você faria sem mim, hein, peregrino? Eu nunca quis ser um peregrino Eu só meio que... Acabei virando Paguei por aí por um motivo totalmente diferente Eu tô atrás da minha irmã E depois? Depois? O que vai fazer depois que achar sua irmã? Ainda não sei Vamos sossegar em algum lugar Vamos sossegar em algum lugar Gosto da ideia Vou achar um lugar pra gente viver Um lugar tranquilo Vou sossegar em algum lugar agora que foi infectado Aonde você vai? Qualquer lugar é melhor que essa cidade Esse é um padrão bem baixo Vou achar um lugar onde não tenham medo de peregrino Não tenham medo de mim Esse é bom não precisar me esconder por um tempo Sempre quis pegar uns peixes Peixes são bons Bom, tenho um plano bem específico Você parece alguém com um plano específico Eu quero viver perto do oceano Sabe, parece que é mais fácil lá Eu sempre quis aprender como surfar Você achou um monte de cartões postais? Ah, não ri dos meus sonhos, cara Sei de uma coisa Tenho que sair dessa cidade Ela tá me matando De dentro pra fora Você me ajuda? O oceano é bem longe daqui Somos infectados As pessoas não querem peregrino por perto Ah, porra Você me ajuda a viver na estrada Conhece as rotas Sabe sobreviver em campo aberto O que você acha? A gente cuida um do outro O que te parece? Combinado Tá bom Vamos nessa Legal Feito Não vai se arrepender ainda Eu prometo Porra, que é maneiro, velho Adjetivo A situação é a seguinte aqui Assim que mataram o comandante dos pacificadores Fecharam a rota até o centro Eles querem pedir que o assassino escape Pra chegar no olho de peixe Temos que enganar eles Sei quando trocam a guarda noturna Essa é a nossa chance Vou pegar as coisas que precisa pra passar Tenho que sondar as nossas chances Até lá Dá uma volta Vive aí Anda Deixa eu te mostrar uma coisa Ué Vai dar uma volta, vive Mas antes deixa eu te mostrar Tá bom Faz sentido Eu ia falar que não faz sentido Mas faz sentido sim É que o jeito que ele falou Não fez muito sentido Mas tudo bem Mas fez sentido Vocês entenderam, né? Eu tô sendo chato Perdão Dá uma olhada na cidade A velha Viledor Tem muitos lugares interessantes pra ver Nova ferramenta de vigilante noturno Binóculos Use binóculos pra marcar um unho de vento Binóculos permitem que você descubra locais importantes do mundo aberto Pressionando B pra usar Observe com atenção O retículo no centro da tela Ele fica menor Quanto mais perto Tive de uma localização descoberta Locais descobertos pelos binóculos São adicionados automaticamente ao seu mapa Tá bom Então puxei o binóculo Binóculo Tum Tá vendo a igreja? É lá que os uivadores estavam atrás da gente É o centro do distrito Tá Moinho Moinho vem também Tá, os moinhos são sempre pontos interessantes Aqui eu marquei outra coisa Outro moinho Tá, a gente tem bastante moinho pelo jeito Bazar Mercador, mestre, artesão e uma zona segura Tem quadros de avisos com pessoas desaparecidas por toda a cidade Um deles fica próximo à igreja Tá bom Talvez, quem sabe, você encontre alguma coisa sobre a sua irmã lá E se não encontrar, apenas se divirta O mundo já acabou, não é? Como as coisas podem ficar piores? Entre em contato depois de cuidar das coisas Tá bom Cês bloqueou o nível de zoom do mundo aberto Pressione M pra entrar no mapa Cês bloqueou o nível de zoom, tá bom Eu tô em Houndfield Eu tenho como pingar Eu tenho como arrastar o mapa Eu tenho dois mapas bem grandinhos A princípio meio que já liberados Trinity, território dos sobreviventes Território dos pacificadores Terra de ninguém Sobreviventes, pacificadores Ninguém, ninguém, ninguém E aqui é o território dos renegados E tem os níveis dos territórios Que provavelmente avançam conforme eu vou avançando o meu nível Ok, bem legal Tá bom Deixa eu ver se o jogo vai me dar algum objetivo Você desbloqueou o mundo aberto de Villador Seu primeiro objetivo é visitar o núcleo dos sobreviventes O bazar, você encontrar um mercador Um local de descanso E seu estoque lá Os seus binóculos Explore o mapa Para revelar locais adicionais Como moinhos Que ativam novas zonas de segurança A cidade se repleta de lugares Esperando pra você descobri-los Conforme você explora o mundo Observe a sua bússola Para perceber encontros Que é a marcaçãozinha azul Eles oferecem uma chance De ajudar os cidadãos de Villador Em troca de XP E várias recompensas Ok Eu já ouvi o encontro, inclusive Vamos ver um encontro do mundo aberto Como que é Vamos já começar a explorar aqui Um pouquinho do mundo aberto Aqui temos lavandas Nossa, aqui parece inclusive Um safe zone, né? Mas acho que não é não Desculpa, chat Tá, calma aí Eu quero chegar nesse objetivo aqui Parece interessante Tá, coisa aqui Acabei de ver também Que eu liberei São facas arremessáveis Cadê o criação? Gasoar, beleza Faca de arremesso Corte Eu preciso de sucatas e trapos Ainda bem que eu economizei sucatas Como que eu arremesso Será ela Ai, quase joguei no cara errado Ai, são moedas Te peguei, seu merda Te peguei, seu merda Agora te peguei, babaca Eles chamaram os amigos, velho Foi o primeiro, calmou Tá, aquela hora Meio que o bagulho Caralho Caralho, mano Que combate difícil da porra E ele tá bem lagado Tá ligado Meu amigo Mano, ele demora muito Pra usar o remédio Tá ligado Eu te avisei, mané Eu preciso, bostinho Ah, tu idiota Tem casas pra você, filho da puta Eu preciso pra você, babaca Experimenta isso Caralho Caralho, é muito difícil, velho Acabei de pensar também que a minha arma deve ser uma bosta, né Você já era Doido de ver Fica parado aí Fica parado aí Ah, nem fuderam Mané, é muito bandido, velho Caralho O que acha de mim agora, filho da puta Zumbi Caralho Ai Nem fuderam Mano, isso foi muito Cara Cara Isso foi muito difícil Sério Isso foi muito difícil Você está morto Eu estou morto Tá E eu estou Reaparecer Reviver a noite Reviver a noite Mano, eu não consegui ajudar o cara, velho Mano, que loucura que foi essa briga, mano Que loucura que foi essa briga Foi muito difícil, mano Vamos tentar de novo Vazios, sombrios, lojas abandonadas Vazios, sombrios, lojas abandonadas são locais de mundo aberto com saque valioso Durante o dia eles estão cheios de infectados, então é melhor explorar eles durante a noite Lojas abandonadas fornecem peças de criação raras, podem ser usadas para criar modificações de armas e outros itens Vazios, sombrios, são o melhor lugar para encontrar itens valiosos e dinheiro do velho mundo Saquei os mesmos para aumentar a sua riqueza Mano, então, eu só queria falar que eu cheguei no lugar ali e o maluco sumiu, tá O cara que eu estava ali atrás, ele sumiu Cara, o mapa está cheio de coisa, velho Que loucura, mano E ele vai marcando os lugares, tá ligado? Mano, que loucura, velho Que loucura É o seguinte, mano Deixa eu ver se eu consigo também ver qual que é o nosso objetivo principal Quando a gente aparece aqui, ó Ele aparece aqui A única saída Então, na verdade, eu estou explorando um lugar que é de nível 2 a 4 Eu não devia estar explorando esse lugar, velho Eu devia estar explorando esse lugar aqui, certo? Que é o próximo Então, eu já vou me dedicar a vir até aqui, até o objetivo agora Vamos só fazer uma coisa Eu acabei me antecipando, tá ligado? Esse lugar aqui, mano Caraca, mas faz, mano Um nível Dá muita diferença, mano Os caras não morriam mais nem a pau, velho Mano, e aqui tem uma galera também, ó Cara, muita coisa pelo mapa, já Então, assim Eu vou tentar depois desse... Desse... Desse vídeo aqui Eu vou ver se eu consigo atualizar os drivers aqui Porque eu não estou tendo um desempenho muito legal Descer é mais seguro com a habilidade aterrissagem ativa Ativa Caraca, velho Tá muito difícil, mano Eu estou apanhando muito o mundo aberto Assim, uma coisa que eu já posso garantir pra vocês É que entre esse vídeo e o próximo A gente vai ter um belo intervalo Porque eu vou fazer, mano Uma porrada de missão secundária, tá ligado? Eu vou upar meu boneco, mano Então, eu tenho algumas coisas pra dever pra vocês Pro próximo vídeo Aqui, meu irmão O que tá fazendo comendo as pessoas, porra? Caralho, velho Mano, nenhum lugar é seguro, mano Que loucura Ótimo Vou ter que falar pros meus filhos Que não têm comida hoje à noite De novo Caralho, esse cara é inimigo, mano Eu já vi um choque já Mas não, ele é brother Peguei uma pá quebrada Uma arma nova Não, vamos focar no objetivo, porra Então, eu tô dropando muito frame, tá ligado? Eu acho que pra vocês nem tanto Mas pra mim tá dropando muito frame Talvez eu precise dar um jeito de Ou estabilizar, sei lá Eu vou ter que dar um jeito, mano Preciso arrumar a configuração disso aqui Não tá legal Também tem que ver, mano Como a gente pega jogo antecipado Às vezes não teve as atualizações De drivers necessárias E tudo mais Acontece também Caraca, mano Aqui, ó Passa um tempo no bazar Enquanto espera notícias do Hakon Deixa eu ver Caraca, que da hora, velho Ei, olha por onde anda Mas que dia Nem por dentro que eu consigo Encontre as pessoas do bazar Mas eu posso simplesmente sair do bazar? Deixa eu ver Posso, ó Cara, é um grande mundo aberto contínuo, né? Olha, estação de metrô A gente vai poder liberar com o tempo O moinho O moinho mestre que eu achei ali no canto Pô, essas duas regiões aqui São bem melhores, hein, mano Pra eu ficar do que essa aqui Porém, essa região aqui é um caos Mas essas duas aqui são de boa Aquela primeira vez que eu tentei fazer ali Eu só ia me lascar mesmo, né? Só isso Mas é o seguinte, Hat Acho que tá bom Quase duas horinhas da gameplay aí do jogo, né? As primeiras duas horas Pelo menos eu acho que é o fim da etapa tutorial Agora que abriu o mundo aberto A gente realmente tem o jogo a nosso dispor Eu preciso baixar drives Eu preciso otimizar Com o tempo de jogo As coisas foram piorando um pouco Mas eu vou baixar Arrumar tudo aqui pra ter um desempenho melhor no próximo vídeo No mais, eu queria agradecer vocês que assistiram Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal pra muito mais Conteúdo e amanhã teremos bastante Conteúdo de Daylight por aqui, então não esquece de se inscrever E ativar o sininho, fechou? Link da playlist No topo da descrição. Um beijo Até a próxima, é nóis e tchau